Duas motos com sinais de adulteração foram também encontradas com esses homens. A gente já segue com o delegado aqui ao meu lado. Doutor, placas, inclusive, a gente recebeu ali as fotos, são ainda aquelas placas antigas, não desse modelo mais novo, né? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Civiê. Boa noite, telespectadores. Exatamente. São placas mais antigas. A gente volta a falar e alertar a população sobre as motos em biras, né? Então, a população tem em comprar essas motos, que são motos ditas de leilão, que não podem voltar a trafegar. A partir daí, os criminosos se aproveitam disso, subtraem motocicletas, principalmente furtam as motocicletas de pessoas trabalhadoras, suprimem os sinais de identificadores, falsificam as placas e depois revendem. Ontem, as equipes conseguiram identificar a equipe da furtos e roubos, um trabalho excelente, trabalho das incansáveis equipes de lá. Identificaram um cidadão que já foi preso recentemente pela furtos e roubos, fabricando as placas que serviriam para utilizar nessas motocicletas subtraídas. Delegado, o trabalho da polícia tem sido muito intenso com relação a isso. A gente sabe que várias vezes, o senhor já veio aqui para falar desse caso. Agora, parece que nas redes sociais, eles perderam a vergonha, né? A gente vê que eles vendem essas imbirinhas nas redes sociais e a gente nota também que, devido aos comentários, muitas pessoas interessadas. Como o senhor disse no início, a população também tem que ajudar, contribuir não comprando esse tipo de veículo. A Polícia Civil está de olho, nós intensificamos as investigações a respeito dos furtos de motocicleta. Nós vamos acabar com essa prática nefasta das imbiras, porque isso fomenta uma série de outros crimes, né? Estamos apertando o seco e o cidadão que compra uma motocicleta dessa sabe que não pode voltar a trafegar, vai perder a motocicleta e pode responder por um crime ou de uma receptação culposa ou uma receptação e talvez o vendedor ainda possa responder por uma receptação qualificada. É criminoso também, viu, Silvia? A gente está mostrando as placas, o delegado deixou bem claro aqui, não é só o que vende não, o que compra. A moto custa R$ 10 mil, está vendendo por R$ 200 reais. Está errado, não está, irmã? Está sempre errado, né, Fred Silveira? Se a polícia está envolvida, está errado, é trelo. E aí